Buenas, irmãos da pesca campeira! Tudo bem com vocês aí, gurizada? Tudo certo? Pescaria de hoje, pescaria top, aqui na Barra do Imbé. Barra do Imbé. Vou mostrar pra vocês aí a nossa pescaria. Eu e meu irmão Júnior, compadre velho. Ae, compadre velho. Temos fazendo aquela pescaria aqui na Barra, pessoal. Temos de Kombi Home aí. Temos aí com seu carro aí também. Eu estou com a família. Temos dando uma pescadinha também aí. Aqui é a nossa Kombi Home, como todo mundo conhece aí. E aqui é aquele churras do dia aí, ó. Olha os churras do dia. Vamos aproximar mais a câmera aqui, ó. Olha os churras do dia aí, galera. Olha aí. Tulipinha. Tem máquina estema aqui? Ae. Carninha top aí. Só o chãozinho e a linguiça campeirinha aí, ó. Então, gurizada. É isso aí. Hoje eu pescaria aqui na Barra do Imbé. Mostrar a resisca que a gente está pescando aí, ó. Está pescando aqui. Está ali as varas ali, ó. As varinhas. Está ali no banco ali. Só para vocês as nossas iscas que nós estamos pegando aqui, ó. Marisco. Minhoca. Da praia, aqui da praia. Caro pra caramba, pessoal. Quinze conto um pacotinho. Quinze conto. Vamos parar. Mas os guris trouxeram também aquela velha minhoquinha do jacui aí, gurizada. Todo mundo conhece aí. É isso aí para pegar uns bag... Bagrinho. Bagrinho. O bagrinho para pegar e soltar, tá? Não vale pegar que dá aquela multinha que todo mundo sabe aí, né? É só um pesca e solte. Está bueno? Então, não pegue o bagre. Largue. Pegou o bagre. Larga. Ainda mais aqui, ó. Cheio de câmera aqui, ó. Complicado. Né, compadre? Aqui... Aqui é complicado, hein, né? Aqui não pode. Aqui não dá, aqui não dá. Mas dá esse aqui, ó. Esse aqui dá, gurizada. Olha aqui, ó. Aqui não peguei o bagre, ó. Olha aí, ó. Mostra aí, ó. Olha aí, ó. Espadinha aí, ó. Peixe espadinha, gurizada. Olha só o que é mais lindo isso aí. Ah, é isso aí. Os irmãos da Peça Campeira. É isso aí, gurizada. A resenha de hoje aí é na Barra do Imbé, então. A resenha dos guris é na Barra do Imbé. Churrasquinho. Com a combizinha. Cafézinho. Cafézinho preto. Ah, não, não, não. Ah, tu vai ter que mostrar pra galera aí. É aí, ó. Cafézinho preto. Aí que eu me refiro com o padre, velho. Vamos mostrar essa Barra. Olha só a coisa mais linda aí, pessoal. Olha só a coisa mais linda isso aí, ó. Mostrar mais de perto pra vocês aí. Tem uma galera aí pescando aí com coca. Tem uma galera pescando com coca aí, pessoal lá. E lá... Provavelmente não vai dar pra enxergar lá, mas... Por causa da câmera. Mas tão pescando lá de... De tarrafa também lá. A tainha. Tá dando umas tainhas hoje aí também. Então... Então é isso, gurizada. Quem gostou do videozinho, dá um like. Se inscreva no canal. Irmãos da Pesca Campeira Gurizada. Entendeu? É isso aí. Quem não é inscrito, se inscreva. É só clicar ali, ó. Pá! Inscrito. Fechou todas. Tá bueno? Então é isso aí. Feitoria. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!